Primeira sessão de fisioterapia, exercício de elevação da perna estendida em flexão. Puxa bem a ponta do pé, mantém o joelho o máximo de extensão possível, eleva até a altura do teu joelho e desce. Um, concentrando na coxa, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Exercício de SLR de abdução, pode iniciar. Elevação da perna estendida, fortalecimento dos músculos abdutores do quadril. Só dez e vai descansar. Exercício, fortalecimento dos abdutores rotadores laterais do quadril. Em decúbito lateral esquerdo para fortalecimento da musculatura glútea direita. O paciente com os calcanhares unidos, um sobre o outro. Essa é a amplitude máxima que o paciente consegue no momento, aproximadamente 60 graus. Pode fazer um movimento de abertura dos joelhos e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Pode descansar. Primeira sessão de fisioterapia e de eletroestimulação. Musculatura quadríceps femoral em cadeia cinemática aberta. Exercício inicial em isometria, com sustentação dentro da amplitude máxima. Preservada pelo paciente durante o exercício. O exercício. Mas... Isso. Ativa ao máximo possível a musculatura de coxa. E sempre ajudando, tá? O aparelho estimula e você ajuda. O objetivo é esse. Aumentar o recrutamento... De unidades motoras desse músculo. De unidades motoras desse músculo. Aumentar o recrutamento do corpo. Aumentar o recrutamento de coxa. O calories daição do corpo.